Eu andei sem você Sem destino perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu crescer A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma vagada Na escuridão Nas garras da mão Que o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Teria a viver Eu hoje estou bem Mas já recebi mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem luar Era um sério calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou De um pesadelo De um pesadelo De um pesadelo Mas já fui em campo De um pesadelo Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Um mês do meu céu Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês do meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa Ser fraca estrutura É pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Abrir um ambiente Com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Comece essa obra Doce o meu construtor Tira tudo o que é fé Tira tudo o que é fé Clareia a casa Preencha as vacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Entra na minha vida e faça morada Trabalhe Espírito Santo na minha casa Se precisa fazer reformas pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Consertos de frente pra você ficar Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Trabalhe Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida e faça morada Trabalhe Espírito Santo Trabalhe Espírito Santo na minha casa Se precisa fazer reformas pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai 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 Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias de Deus te viu chorar No canto escondido Você não conseguia falar Eu só ouvi o teu gelido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo A sua alma Esfunde essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo A sua alma Esfunde essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta Porque você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Coração Vai passar Coração Lá vem Jesus pelo caminho De uma viúva que chora A vida foi chegando A vida foi chegando E a morte foi embora Lá vem Jesus pelo caminho De um cobrador ladrão Foi chegando a honestidade E vencendo a corrupção E vencendo a corrupção Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou a sua cama Chorou o surdo quando ouviu sua mega voz Se emocionou Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou Lá no calvário O ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa Quando ele passa o porto vive O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Gréter Lá vem Jesus pelo caminho Quando você compõe essa música Meu companheiro No que é que você pensou nesta hora? Na realidade eu estava sofrendo Na beira do caminho E Jesus me deu essa canção Como se fosse uma resposta Dos problemas que eu estava passando Eu creio Eu creio Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu a sua voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário Um ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa O morro do filho O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar 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 Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me chamou para viver coisas maiores Eu te 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 chamou para viver coisas maiores O teu olho não viu O teu ouvido não viu É o que Deus preparou para mim O que Deus preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Eu sei que Deus tem mais pra nós Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Tomo meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tire ele de mim Mas vem Mas vem Mas vem Mas vem Jesus Cadê você? Jesus Jesus Cadê você? Cadê você? Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Toma meu coração Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire-me de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire-me de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Ai, Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Mãe 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 o lugar onde eu quero habitar, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, afamos, aplausos, não podem me comprar, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero ensar, de mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando lembrar de todos os livramentos que você já passou nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar lembrar de onde você veio e aonde que você chegou lembrar de todos os livramentos que você já passou nem era pra você tá aqui nem era pra você tá aqui mas Deus falou assim mas Deus falou assim esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore não chore quem cuida de você quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar que tudo vai passar quando o céu quando o céu está de bronze parece que é o fim quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar muitas vezes muitas vezes os teus planos não consigo compreender mas prefiro confiar sem entender eu creio em ti eu creio em ti eu olho pra ti espero em ti quando você sente medo do teu lado eu estou e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar este tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidade pra você eu cuido de ti eu cuido tudo de ti descansa em mim comece a sorrir o que eu tenho é bem melhor pois só eu sei só eu sei só eu sei do amanhã então recebe um abraço meu pois da tua vida cuido eu cuido eu cuido eu cuido de ti eu cuido de ti de ti descansa em mim comece a sorrir comece a sorrir comece a sorrir comece a sorrir Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me faz de Tua presença O meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto Esconda o rosto Só Teus olhos me veem Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me faz de Tua presença Me faz de Tua presença No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me faz de Tua presença O meu prazer Tua presença 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 Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer 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 Tua presença é o meu peroworthy Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Jesus, já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Jesus, já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Mas sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Em teus braços Em teus braços Eu vou repousar Pois sinto tua presença em mim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.